Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, eu lembro muito de 2019, aquele desabafo da Marta, logo depois que o Brasil foi eliminado, e a gente já falou aqui que 2019 foi um marco, muita coisa evoluiu e tal, assim, é difícil né, porque é meio como falar do Pelé, o Pelé, todo mundo fala, cadê o próximo Pelé, cadê a próxima Marta, como é que vocês veem hoje essa questão dessa cobrança, as meninas mesmo elas se incorporam, assim, digamos, as grandes nomes do nosso futebol hoje, né, as grandes líderes, né, que tem nível de seleção, vocês veem elas incorporando essa responsabilidade, putz, eu sempre vou estar sendo comparado com a Marta, assim, tipo, né, de ser uma referência muito distante, ou isso já diminuiu e elas têm hoje talvez a, não sei, a confiança pra conseguir resultados, melhorando os próprios resultados, pra quem sabe um dia chegar num nível extraordinário, assim, né, fora a classe, como é que vocês pensam isso? Cara, acho que a Marta não é uma referência distante pra elas, porque a Marta tá com elas na seleção, né, a Marta tá lá presente, a Marta ajuda muito o processo, é uma história fantástica, uma mulher fantástica, né, a maior da história, né, os números provam, e ela sempre ajudou muito a seleção brasileira, ajudou muito as jogadoras, né, então eu acho que elas têm essa oportunidade de conviver, assim, conviver com a Fu, com a Cris, com a Rosana, com tantas outras grandes jogadoras, e acho que não tem essa pressão, né, a gente não tem essa pressão, não, eu acho que elas estão mais preparadas hoje em dia, eu vejo uma geração muito boa, nossa, muito boa mesmo, a gente perdia gerações, né, porque não tinham esses campeonatos, não tinha essa competitividade, não tinha mercado, e agora elas estão tendo uma estrutura melhor pra trabalhar, então a gente não perdeu essas últimas gerações aí, e são jogadoras que, pra mim, tem um nível alto de jogo, que vão melhorar ainda mais, né, então eu vejo o Brasil forte nas próximas competições, sim, acho que o Brasil tem uma equipe bastante qualificada, comparando, por exemplo, o Mundial de 2019, com essa Copa do Mundo que a gente vai disputar agora, né, esse ano, eu vejo nossa equipe jogadora por jogadora, uma seleção bem mais qualificada. Legal.